MÚSICA 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 No dia 29 de agosto de 1970, ocorreu um interessante caso ufológico ao oeste do lago Anten, 40 quilômetros de Gotemburgo, na Suécia. Neste local e data, foram encontradas estranhas marcas em um jardim de uma pequena fazenda de propriedade de Richard Johansson. Tudo começou na noite anterior ao surgimento dessas marcas. Várias pessoas da região observaram uma estranha luz avermelhada do tamanho da lua cheia sobrevoando o lugar. Johansson, o proprietário da fazenda, disse que não viu nada, pois tinha ido para a cama por volta de 9 horas da noite, e o quarto dele ficava do outro lado da casa. Mas um de seus vizinhos, Carlson, relatou que antes de se deitar, por volta da meia-noite, viu carros na rodovia parados com seus faróis apagados. Ele saiu para ver melhor o que estava acontecendo e, de repente, uma criança, filho de seus vizinhos, veio correndo e lhe contou sobre um objeto de cor vermelha que ele viu acima da cidade vizinha, Ennebaken. Ainda ouvindo o relato ofegante do garoto, Carlson foi surpreendido ao ver a luz vermelha acima da floresta. Essa luz, ou objeto, emitia um som agudo que o deixou ainda mais perplexo. Pensou que era um avião, mas depois percebeu que não poderia ser isso. O OVNI se comportava de maneira estranha e, além disso, era redondo e tinha uma luz brilhante e muito vermelha. O objeto movimentava-se para cima e para baixo e depois voou para Ennebaken. Durante o trajeto, desaparecia abaixo do topo das árvores para reaparecer pouco tempo depois. Sua velocidade variava. Por muitas vezes, flutuava silenciosamente para, logo depois, acelerar muito rapidamente. O objeto chegou a ficar a menos de 200 metros dos limites entre a floresta e a rodovia. Carlson relatou também que viu alguns raios de luz de cor amarelo-claro saindo do OVNI. Por quase duas horas, ele ficou vendo o estranho show aéreo. Mas o caso apresentou muitas outras testemunhas. Uma delas foi Philip Nilsson, que seguia pela rodovia. Ele relatou que estava com um amigo no carro voltando da cidade de Allengassens. Era por volta de 11h15, 11h30 da noite. Eles avistaram uma luz vermelha movendo-se para cima e para baixo. Pararam o carro e desceram. O objeto estava sobre Ennebaken. O avistamento durou cerca de 10 minutos. Um outro importante testemunho veio de uma senhora chamada Olson. Ela declarou que seu marido e ela voltavam para casa após um jantar na casa de amigos quando viram algo parecido com uma lanterna traseira de um carro, de cor vermelho-amarelada. Primeiro pensaram que era um avião, mas logo descartaram essa possibilidade. Eles observaram o OVNI por quase três minutos. Todas essas testemunhas estavam a leste de Ennebaken. Mas ao norte, outras pessoas também avistaram estranho objeto. Embora desconhecessem os relatos das pessoas ao sul da cidade, seus depoimentos foram idênticos em todos os detalhes. Inclusive, as referências de manobras, deslocamentos, cor e posição do OVNI. As testemunhas ao norte de Ennebaken estavam distantes a aproximadamente um quilômetro em relação ao local onde o fenômeno acontecia. Um dos testemunhos foi o Sr. Edwin Johansson, que ao ver o OVNI pegou o carro juntamente com um amigo na tentativa de descobrir o que era aquela luz. Quando entraram na rodovia no sentido para Ennebaken, eles encontraram um outro carro parado. Dentro dele estava um jovem rapaz que disse a eles que também estava indo investigar o estranho fenômeno. Enquanto eles estavam parados ali, a luz simplesmente desapareceu. A leste e a oeste de Ennebaken também houve testemunhas que descreveram basicamente as mesmas coisas. Na manhã seguinte, no jardim da casa de Richard Johansson, foram encontradas três marcas que formavam um triângulo no chão. Em cada ponta do triângulo havia um buraco de 40 cm de diâmetro por 4 cm de profundidade. Eles não eram exatamente iguais, variando um pouco nas bordas e na profundidade. Um deles não era redondo como os outros dois, aparentando ter sido produzido por algum tipo de jato de alta pressão. O caso logo virou notícia na região e um grupo de ufólogos do Gothenburg Information Center esteve no local investigando os fatos. O grupo entrevistou testemunhas e coletou amostras de solo onde estavam as marcas. Uma parte dos indícios coletados foi analisado no Instituto de Tecnologia de Chalmers e outra parte na Instituição para a Química Nuclear. As amostras foram analisadas através de um instrumento que permite leitura do espectro de radiação gama. Através deste teste, percebeu-se que na amostra de referência, aquela coletada fora da área das marcas, não mostrou qualquer tipo de traço de radiação. Já nas amostras obdidas dentro da marca, havia 660 keV de radiação presente, valor que não se alterou nas semanas seguintes aos primeiros testes. Ou seja, algo contaminou o solo com radiação. Mas o que poderia ter sido? Será que o OVNI pousou na propriedade de Richard Jorzan? O que aquelas testemunhas viram? Era algo de outro planeta? O que você acha? Deixe seus comentários abaixo. Se gostou, deixe seu like. Marque o sininho e compartilhe a página com os seus contatos. Marque o sininho e compartilhe a página com os seus contatos.